Fala galera do YouTube, beleza? Decadência na área com mais uma gameplay pra vocês, estamos de volta aqui com Warcraft E eu estou como sempre com o meu personagem principal aqui, o Decadência E o vídeo de hoje é como dropar aquela montaria ali, Garny O Ivo Noturno É o drop de 100% Eu não estarei só, estarei com o meu amigo Dom Craig Então, roda a vinheta Então pessoal, estamos aqui no vídeo Estou com o meu amigo Dom Craig aqui, dá um tchauzinho aí meu brother Incrível mesmo, a gente vai dropar agora Aquela mascote, mascote não, uma montaria Essa montaria que ele está montado agora Que é Esse bichão aqui, Garny Então bora lá Como eu estou com o level baixo ainda, ele praticamente vai fazer tudo pra mim aí O cara é zica do mal Então bora, está cheio de bichos em volta Amigão, apareceu aí o... Ele em cima pra você como raro? Tá, tá sim Ah, então está funcionando Não Beleza, eu vou lá atacar então Aí você só bate de longe aí Beleza Eu vou só dar um apoio moral aqui de longe Se liga só aqui na minha parada Olha o que vai aparecer na tela aí, ó Bolsa Família Ixi, acho que foi demais que mudou, hein Acho que não matei os pequenos e dei mal Se bem que eu estou... Ah, mas caiu Caiu Estou conseguindo bater aqui nos outros aqui por enquanto Eu estou chegando aí já O bicho está quase me batendo Ou me matando aliás Morre não, capeta Morri Morri, mas vou chegar aí voando É, pessoal Matamos aqui o bichão Vamos lá Vamos ver o drop Está aqui a nossa montaria Show de bola Com certeza Não tinha essa montaria ainda Então vamos montar Está aqui mais uma montaria aí Graças ao meu amigo Don Craig Então a gente vai terminar esse vídeo por aqui E nos vemos no próximo aí Valeu, Don Craig Pelo help É nóis, amigão Bom, pessoal Aqui está a nossa montaria Que dropamos Lembrando que é uma montaria De drop 100% Chegar, matar E levar ela Se você é novo no canal Gostou do nosso conteúdo Inscreva-se Compartilhe com seus amigos E redes sociais Não deixe de seguir a gente Nas nossas redes sociais também Então ficamos por aqui E até a próxima